A Hora do Mamaço aconteceu em Araguaína no Parque de Exposições da Air José Lourenço e reuniu mães, gestantes e bebês atendidos nas unidades básicas de saúde do município. No colo, as crianças se aconchegavam para o ponto alto do evento, uma amamentação em conjunto. Eu me sinto muito feliz, é muito bom amamentar e a gente passa o amor para a criança, e a gente sabe que faz bem, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto gratificada e contente de estar participando aqui, sabendo que eu dou de mamar para minha filha, sabendo que é saúde para a criança, previne doenças e a criança cresce mais saudável. Eu estou muito contente de participar desse momento aqui ao ar livre, juntamente com a minha filha. O evento visa conscientizar as mães sobre a importância da amamentação para a nutrição e desenvolvimento da criança. As mães também receberam orientações quanto à amamentação e vida saudável. Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros. Entre eles, a prevenção de doenças, tanto para a mãe quanto para o bebê. A respeito disso, eu vou conversar com a enfermeira Diana Joy, que está aqui apoiando esse evento. Você poderia, Diana, falar para a gente sobre alguns desses benefícios? Sim, os benefícios são inúmeros, mas um dos benefícios para o bebê é que o bebê vai querer ser um bebê mais saudável. O risco dele adquirir infecções, alergias, gripe, é bem mais difícil. A partir do momento que esse bebê, ele se alimenta com leite materno. Sem falar do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê no momento em que a mãe está alimentando o bebê através da amamentação. A amamentação também garante saúde para a mamãe? Com certeza, tanto que pesquisas comprovam que a mãe que amamenta, o índice dela desenvolver uma depressão pós-parto é diminuído. O índice dela desenvolver câncer de mama, câncer de ovário também é reduzido. Isso, as evidências científicas mostram que, através do aleitamento materno, a mãe é beneficiada também. Qual é o tempo mínimo e o máximo que a mãe deve amamentar o filho? Então, o aleitamento materno, de acordo com o Ministério da Saúde, é que a mãe dê só leite materno até os seis meses, só leite materno exclusivo. A partir do sexto mês, a mãe continua alimentando, mas pode dar outros alimentos para o bebê. E o tempo, vamos dizer, limite para amamentar não tem. A mãe pode amamentar o quanto que ela achar que é necessário amamentar o bebê. Como é que você, como enfermeira, vê esse movimento mamasso, que tem o objetivo de garantir a mãe, através da criação de uma lei, o direito de amamentar em qualquer lugar e a qualquer hora? A iniciativa de ter criado a Hora do Mamasso é significativa. Até porque nós estamos fazendo, a Secretaria Municipal de Saúde está organizando esse evento aqui hoje, e ele serve para chamar a atenção da sociedade, da população, para que apoie essa prática. Porque, assim como você falou, apesar dos preconceitos, tem muita gente que apoia. Mas a gente está aqui reforçando, fortalecendo e pedindo para que a população, a sociedade, apoie a mãe que amamenta. Porque ela precisa de apoio da família, da família, dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. A Supervisora de Atenção Básica, Gislaine de Oliveira, explica o objetivo principal do movimento A Hora do Mamasso, que busca garantir às mulheres brasileiras o direito de amamentar em qualquer lugar, sem constrangimento, através da criação de uma lei. No Brasil, o Mamasso foi criado com o objetivo de arrecadar assinaturas, de registrar momentos em que a mãe faça a amamentação, seja em qualquer lugar, tanto que você vê as fotos, tem fotos na beira de lagos, tem fotos em residências. Então, é para garantir o acesso da criança à amamentação no momento que ela desejar e quando desejar. As mães que estão amamentando, elas acabam sofrendo algum tipo de preconceito? O que foi que motivou esse movimento? Sim, esse movimento tem por objetivo de se criar uma legislação, uma lei que garanta esse direito a essa mulher. Essa entidade quer colher 100 mil assinaturas para que seja votada uma lei garantindo o direito de amamentar onde ela quiser e da forma que ela quiser. Ser mais específica, hoje em dia acontece, as mães sentem constrangimento de de repente amamentar em público ou de repente são privadas dessa atitude? Sim, a gente sabe que em certos locais há pessoas que ainda olham com certo preconceito para a mãe que retira a mama e oferece a amamentação ao seu filho. A gente sabe dessa realidade. Então, o objetivo é acabar com isso? Sim, acabar com esse preconceito. A gente sabe que o aleitamento materno é uma coisa natural, que ele traz tantos benefícios à criança, ele cria vínculos de amizade, de carinho.